No regresso do Contracorrente e logo a seguir ao Congresso do PSD, é convidado desta noite Jorge Moura da Silva, Vice-Presidente do Partido, que agora tem funções de coordenação de política no Partido. Olá, boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. O seu cargo significa exatamente o quê? Cá são as suas atribuições a partir de agora. Bom, de facto eu tenho percebido que esse é um dos temas que nas últimas 48 horas tem despertado algum interesse, porque é de facto uma designação nova, são termos de referências de uma função nova. Na prática, o Presidente do PSD, que é Primeiro-Ministro em simultâneo, procurou, sem que isso fosse um menor apreço pelo seu próprio partido, transmitir aos portugueses que a sua vontade é de se concentrar muito na governação, o país está a atravessar uma crise muito profunda e sem qualquer falta de consideração com o PSD, que era importante que o PSD pudesse ter uma agenda própria, pudesse ter uma atividade própria, pudesse estar concentrado na reflexão e na ação e entendeu que seria importante que, para além de todas as atribuições que os membros da Comissão Política têm, que houvesse um vice-presidente que tivesse competências delegadas na coordenação política do dia-a-dia. O Presidente do PSD, o Dr. Passos Coelho, continuará a presidir as reuniões da Comissão Política Nacional uma vez por mês, continuará a estar presente nos Conselhos Nacionais do PSD, continuará a reunir com as Comissões Políticas Estritais, mas a coordenação política do dia-a-dia passará pela Comissão Permanente, onde eu tenho um papel adicional, de acordo com aquilo que era... Com que grau de autonomia? Há uma separação entre o poder governativo e o poder partidário, apesar dessa explicação que acaba de nos dar, de que o Presidente do Partido não desaparece dos momentos mais importantes. Mas qual é o seu grau de autonomia? Vai fazer exatamente o quê à frente do PSD? Bom, de facto, esta é uma atitude que é muito meritória, precisamente porque leva até ao limite a capacidade de intervenção, de reflexão, de criatividade do PSD. Esta é uma opção que não é tradicional. Exatamente. E eu acho que traduz uma atitude muito própria do Dr. Passos Coelho em relação à visão que tem no Estado, do Governo e da atividade política. Isto é, ele considera, e penso que bem, que é tão legítimo não levar o Partido para o Governo como é legítimo e até indispensável não levar o Governo para o Partido. Porquê? Não porque estejamos perante um jogo de imagens e porque isso seja uma mera opção propagandística. Ele não precisava de tomar uma opção tão significativa se estivéssemos perante um soundbite ou uma questão simbólica. Ele acha, e parece-me bem, acha ele e acha o Partido, porque foi essa opção do PSD, que num momento de crise como esta, os partidos têm um papel muito especial. Os partidos são um espaço de ideias, não são meras caixas de ressonância da atividade do Governo. O que se pede aos partidos não é que reproduzam publicamente as opções do Governo, nem é que se entretenham apenas no combate aos outros partidos. Eu acho que as pessoas em casa estão muito cansadas de um certo manicaísmo, num momento de crise em que o que se procura é encontrar soluções. Eu penso... O seu papel ou a escolha de Pedro Passos Coelho pode significar um esforço de regeneração do PSD? Porque esse sempre foi o papel dos partidos. apesar de dizerem que não eram caixas de ressonância dos governos a que pertenciam, foi sempre isso que os partidos fizeram. Eu não quero entrar no autoelogio porque me fica obviamente mal, mas eu julgo que a opção que ele toma é uma opção que passa de facto por tentar abrir o PSD cada vez mais a pessoas que não são militantes do PSD, portanto que é muito importante que o PSD não seja um partido de militantes, que seja um partido de eleitores e que mais do que um partido de eleitores, que seja um partido que seja capaz de colocar na ordem do dia temas da modernidade, isto é, um partido capaz de disputar a globalização, o aprofundamento europeu, a nova organização do Estado Social, a aproximação das pessoas à política, uma agenda para crescimento e emprego. Então, obviamente que há o risco de aqui e acolá poder haver alguma contradição. Vai ter a preocupação de que essa contradição não se perceba ou se ela insistir vai assumi-la? Ocorrer algum tipo de contradição será sempre reprodutiva e será útil. Em todo caso, o Presidente do PSD é o Presidente do PSD, o Dr. Passos Coelho, e eu tenho não só a obrigação, como o interesse em ir coordenando no dia-a-dia a minha atividade com ele. Mas não está com uma delegação de funções do Presidente do partido, tem um cargo. Bom, o Presidente do PSD optou por fazer algo que foi, parece-me que relevante, que foi de anunciar esta designação ou esta atribuição de funções antes da votação das listas. E, portanto, no momento em que os delegados votaram, já votaram no pressuposto de que houve uma delegação de competências. Eu não necessitava disso, aliás, disse-lhe que preferiria que o pudesse fazer na segunda-feira a seguir, já depois das eleições. Ele optou por fazer desta forma e acho que desta forma conferiu ainda mais importância a esta ideia de um partido com vida própria, de mobilização dos portugueses para as reformas que o Governo está a fazer e, portanto, nós estaremos mobilizados apoiando o Governo, mas estaremos também mobilizados a procurar inspirar o Governo. O Governo tem um programa para executar, mas é um programa que não deve estar de modo algum desligado, uma reflexão que se deve fazer. E nós procuraremos no PSD vencer os desafios eleitorais, como as eleições autárquicas, mas também reativarmos o Gabinete de Estudos, mantermos uma grande atividade nos nossos think tanks, procurar abrir espaço a mais pessoas na política, no fundo ter um discurso mais próximo das necessidades das pessoas, porque as pessoas estão a passar um momento muito difícil e os partidos têm um papel importante. Eu achei que, como todos os militantes que estavam naquela sala, que esta opção foi uma opção relevante para a vida política portuguesa, na medida em que não é habitual um Primeiro-Ministro desligar-se desta forma do dia-a-dia de um partido, sem que isso não traduza um menor interesse, muito pelo contrário, pela atividade do seu próprio partido. E o grupo parlamentar? Vai haver uma triangulação dentro do PSD? Governo, grupo parlamentar e partido, propriamente dito? O grupo parlamentar é um órgão do PSD, é um órgão interno do PSD, tal como o Conselho Nacional, tal como a Comissão Política Nacional, portanto o grupo parlamentar é um órgão muito importante do PSD, a Comissão Política Nacional articulará com o grupo parlamentar do PSD a sua atividade e é assim que tem que fazer, e o Primeiro-Ministro é ao mesmo tempo Presidente do PSD. Nós ouvimos no Congresso o Ministro Miguel Relvas dizer que ele manteria a coordenação política do Governo. Como é que entendeu esta declaração? É verdade. O PSD não é o Governo e portanto não houve nenhuma alteração por via desta opção que o Congresso tomou, não houve nenhuma alteração em relação à orgânica do Governo. O que aconteceu no Congresso vincula apenas o dia-a-dia do partido e não tem nenhuma alteração no plano governamental. Sobre isso responderá o Sr. Primeiro-Ministro. Não responderemos nós. Essa é uma matéria do Governo, não é uma matéria do Partido. O Ministro Miguel Relvas não será um elo de ligação, de coordenação consigo? Nós trabalharemos todos em equipa. O interesse dos militantes do PSD, seja os que estão no Governo, seja os que estão no Partido, é que o PSD possa combater a crise, restaurar a confiança internacional, consolidar as contas públicas, crescer, desenvolver um Estado social mais eficaz e nesse sentido não faz sentido estarmos a encontrar aqui um modelo de organização que seja demasiado estanque. Em todo caso, eu tenho uma linha de reporte, se quiser, única, que é com o Primeiro-Ministro, na medida em que ele é Presidente do PSD. Portanto, a articulação que teremos de fazer, quer eu, quer os meus colegas da Comissão Política Nacional, os Vice-Presidentes, o Secretário-Geral, a articulação que temos que fazer é no âmbito partidário com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, ou melhor, neste caso, com o Presidente do PSD, o Primeiro-Ministro, articulará no âmbito do Governo com o seu Governo, porque é assim que faz sentido esta ideia de que o PSD não quer partidarizar o Estado, porque isso é muito relevante num momento tão sensível da vida política portuguesa. Um dos principais desafios que vai enfrentar nos próximos tempos vai ser a preparação das autárquicas, a preparação do partido para esse ato eleitoral. Como é que olha para os comentários que ouvimos este fim de semana, de que a importância da sua chegada para este cargo tem também a ver com a necessidade de afastar Miguel Relvas um pouco do partido, para atenuar um pouco o braço de ferro que ele mantém com os autárquicas do PSD neste momento? Não acredito, sinceramente, nesse tipo de avaliação. Eu julgo que as eleições autárquicas são determinantes, mas por razões diferentes daquelas que a maior parte das pessoas vai enunciando. Muitas vezes olha-se para as eleições autárquicas como um momento em que se vai saber se o PSD continua a ser o partido com maior implantação no poder local ou não. E tem-se noção que, de facto, há um grande grupo de autárquicas do PSD que já não se poderão recandidatar. Mas não está em causa um campeonato entre o PSD e o PS para saber quem é que tem mais implantação. O que está verdadeiramente em causa nestas autárquicas e por isso elas são tão decisivas são três ou quatro desafios que não são de outro tempo, são deste tempo. Em primeiro lugar, serão as primeiras eleições autárquicas em que os autárquicas terão de oferecer um programa que mantenha a qualidade dos serviços prestados à comunidade, mas com fortíssimas restrições financeiras. E por isso mesmo não podia ser o ministro Miguel Relvas a mobilizá-los para esta eleição? O ministro Miguel Relvas já não fazia parte da direção do partido, já não estava no partido. O que muitas pessoas queriam saber é se ele reintegraria à Comissão Política Nacional, mas ele já não estava na Comissão Política Nacional do partido. O segundo desafio é saber como é que enfrentamos a desertificação. A desertificação é um dos problemas mais graves que o país atravessa. O terceiro é saber como é que nestas eleições autárquicas podemos fazer das cidades fatores de crescimento. O país precisa de crescer e as cidades têm um papel importante como atração de talento, investimento, de criatividade. E, finalmente, como é que podemos fazer das autárquicas um momento de aproximação das pessoas à política. As pessoas têm-se afastado da política. E é muito perigoso, em momentos de crise, que a falta de aproximação das pessoas à política possa dar origem a qualquer deriva antidemocrática. As autárquicas são, por isso, um desafio, que é de fazer destas autárquicas uma forma de envolver mais as pessoas na política, no governo local, e, dessa forma, reganhar a confiança das pessoas no próprio sistema político. E sabe que nestas autárquicas, provavelmente, o resultado, ou os portugueses podem entendê-la como um momento de teste. Ou o governo poderá ser castigado, em umas eleições autárquicas, em função daquilo que é a sua ação executiva. Nós esperamos que isso não aconteça. Mas que são primárias. Nós temos, naturalmente, a esperança de que isso não aconteça, mas não é esse. Isso é o seu objetivo, evitar que aconteça. Mas sabe que há essa possibilidade. Os eleitores misturam isso, normalmente. Muitas vezes isso acontece. Nós esperamos que, desta vez, como sempre acontece quando olhamos para um ato eleitoral, que as pessoas saibam o que está em causa nesse ato eleitoral concreto. Mas se me pergunta, se nós vamos, PSD, e neste caso o governo, alterar algum tipo de reforma que é indispensável, ou a consolidação orçamental, por mero cálculo eleitoral para ganharmos eleições, a resposta é um rotundo não. Porque foi, precisamente, por causa desses cálculos eleitorais, que Portugal gastou dinheiro a mais e não fez as reformas que devia fazer. Portanto, nós não cometeremos o erro do Partido Socialista. Já está a iniciar o papel que o Presidente do Partido, o Secretário-Geral do Partido, lhe pediu, que foi o de fazer o combate ao Partido Socialista e não deixar os portugueses perderem a memória sobre as responsabilidades da crise. Muito convictamente. Eu imagino que seja nisso que acredita. Mas, voltando para as autárquicas, é óbvio que a oposição vai tentar que aquele ato eleitoral seja um teste ao governo, seja uma moção de censura também. E aí a estratégia política é qual? Falar na qualidade das cidades, na capacidade de atração, de talento, de investimento no combate à desertificação? O discurso do PSD para as eleições autárquicas é muito claro. É fazer das eleições autárquicas uma oportunidade de modernização do país. Fazer das eleições autárquicas uma consequência do processo de reestruturação do país, de reformas estruturais, do qual não escapa a opção política e de modelo de desenvolvimento do poder local. Não se pode ter um país olhar numa perspectiva nacional de políticas públicas nacionais e achar que as eleições autárquicas são eleições onde se não joga o modelo de desenvolvimento do país. E, portanto, nós teremos um discurso nacional para as eleições autárquicas. Teremos, naturalmente, programas locais, candidatos locais, muito próximos das pessoas, sempre foi assim. Mas a nossa candidatura, as nossas candidaturas, como aconteceu no passado, são candidaturas que se distinguem porque traduzem um certo modelo de desenvolvimento. Os nossos autárquicas não são assistencialistas. Defendem o Estado Social, defendem serviços de proximidade, mas não atiram dinheiro para cima dos problemas. Os nossos autárquicas têm uma opção a favor do ambiente, a favor da conservação da natureza, da qualidade de vida nas cidades. Nós queremos que os nossos autárquicas sejam a favor da aposta na educação, na ciência, na cultura. Portanto, há um discurso nacional que deve ser compatibilizado com um discurso para o poder local. E, por isso, faz todo sentido que o PSD se prepare com o tempo para estas eleições autárquicas porque serão decisivas, não é para o PSD, serão decisivas para o país. E isto não deve ser feito, eu gostaria de sublinhar isso, não deve ser feito numa perspectiva manicaísta de Porto-Benfica ou de Benfica Sporting. O país está numa situação tão difícil que é fundamental envolver todos nas reformas estruturais. E muitas vezes quando... Você tem noção de que vai a eleições, nomeadamente para este ato, já fora do estado de graça do governo? Eu julgo que é muito extemporâneo estar a esta distância, antecipar qual é a graça que o governo terá dentro de um ano e meio. Eu julgo que os portugueses sabem avaliar bem a capacidade que o governo tem tido para enfrentar uma situação de emergência e de recuperar a credibilidade internacional com resultados que já se começam a verificar e lançar a tal agenda para crescimento de emprego. Nós consideramos que a consolidação orçamental é condição necessária, mas não é condição suficiente. E queremos trabalhar cada vez mais numa agenda para crescimento de emprego. E julgo que essa é a nossa expectativa da Comissão Política Nacional do PSD, dos seus dirigentes, que o ano de 2012 seja o ano, o final do ano de 2012, seja o ano onde se inverterá esta trajetória descendente que se iniciou há muito tempo em Portugal e que é necessário recuperar. Mas também é necessário fazê-lo num processo de mobilização de todos os portugueses. A ideia de convocarmos os portugueses para as reformas não é por razões eleitorais, é porque não há nenhuma reforma que se possa fazer na prática se ficar apenas pelo papel. Isso pressupõe mobilização, pedagogia, auscultação das populações e eu espero que esta nova Comissão Política Nacional do PSD possa dar um contributo nesse sentido. Jorge Moreira da Silva, muito obrigada por ter vindo ao Contra Corrente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.